Meu amor Eu te amo, eu te amo Toda hora eu quero ouvir Se até o sol não passa um dia sem nascer Porque razão do amor vamos esquecer Todos os dias temos que falar A frase eu estou-te a amar Entre nós nada pode ser escondido E só uma coisa para mim é proibido É proibido, é proibido É proibido não se falar de amor É proibido, é proibido É proibido não se falar de amor Eu te amo, eu te quero A toda hora eu quero ouvir Eu te desejo, tu me enlouqueces A toda hora eu quero ouvir É proibido, é proibido É proibido não se falar de amor É proibido, é proibido É proibido não se falar de amor Eu te amo, eu te quero A toda hora eu quero ouvir A toda hora eu quero ouvir Eu te desejo, tu me enlouqueces A toda hora eu quero ouvir É proibido, é proibido É proibido, é proibido É proibido não se falar de amor É proibido, é proibido É proibido não se falar de amor Eu te amo, eu te quero A toda hora eu quero ouvir Eu te desejo, tu me enlouqueces A toda hora eu quero ouvir